Sempre que o amor me quiser, basta fazer-lhe um sinal, xalalalá... Ninguém tem nada para vestir? Uma t-shirt, uma cena para dar ao gajo? Nada? Vá, vamos fazer com isto, que se lixo. Está bem? Ok. Desculpa lá, eu quis aproveitar isto também para fazer publicidade, sabes? Achava que era uma boa oportunidade para apresentar Zombies for Kids. É um filme teu? Minimamente Conhecidos. Minimamente Conhecidos. Boa tarde, este é o Minimamente Conhecidos. Eu sou o Eduardo Marques e temos connosco hoje o Pedro Santas Marias. Santas Marinas? Pedro Santas Marinas. Santas Marinas? Santas Marinas. O Pedro Santas Marinas é um cineasta, um... podemos dizer? Se quer dizer, faz filmes de banda desenhada e de Zombies... Não sei se será bem um cineasta... Faço mais coisas. Como por exemplo? Por exemplo, faço muita coisa dentro do cinema fantástico. Consideras-te um nerd? Opa, nerd não. Mas és um nerd. É um nerd. É um nerd. Nerd é Chrome, não é? É um nerd. É um nerd. Sim. Chamaste-me aqui para falar do... Quando chegares um dia. Então, o Cio Dias Checar é uma curta metragem de ficção. Conta com a participação do ator Filipe Vargas e da atriz Adriana San. A curta passa-se num mundo pós apocalíptico, num cenário pós apocalíptico em que o pai tem que ensinar a filha a sobreviver. Ok, 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 ok. Qual é a diferença para ti entre um cineasta e um realizador? Um cineasta é o tipo de pessoas que gostam de gatos. O realizador é o tipo de pessoas que gostam de gães. Santos, eu estou aqui a tentar... Vamos lá falar. Eu estou aqui a tentar vender a tua cena e tu lhe estás a ajudar. Porque eu... Quer dizer... Foste para a Inglaterra à procura de trabalho na tua área. Três mozinhos, ou foi uma coisa assim. Pelos vistos... Correu muito bem, para não? O e-mail que me enviaste não era para falar disto. Sendo tu tão fraco como realizadora, tens a noção disso? Como é que conseguiste trabalhar com gente tão talentosa como tens trabalhado? Tenho filmes selecionados, premiados. Certeza que tens. Praticamente todos pelo menos uma vez premiados. Ui, ok. Já é alguma coisa. Eu não percebo como é que tu tens a lata de vir aqui ao meu programa, um gajo que claramente levou às costas a carreira toda que tens e vens para aqui e falas assim, à frente dos meus amigos. Sabes que, por acaso, foi o meu primo, que é teu amigo íntimo? Sim. Que me ligou. Sim. E disse, olha e tal, o Eduardo anda meio deprimido, sabes que ele é ator. Olha, convida-o para fazer um filme. Não tens muito jeito. Não tens. Desculpa, mas... Tu disseste-me que tinhas escrito aquilo para mim. Eres a pessoa mais velha do 7. Aquilo é um filme, aquilo é uma merda. É o que é. Chegamos por aqui, ok? Ninguém os conhecia, mas eles até trabalham bem. Vieram ao minimamente conhecidos, porque fui eu que os chamei. Espera aí, espera aí. Mas chamei não rima com bem. As horas agora vai ficar assim. Oh, mas assim vai ficar mal. Se não tivesses dito nada, as pessoas nem tinham notado. Estás a ver que ficou bem?